Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no Salmo 119, versos 49 e 50. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Eu acho muito interessante essa afirmativa do salmista. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Acho interessante porque ela me apresenta duas questões muito importantes. A primeira são as promessas do Senhor. E a segunda é que nem todas as coisas acontecem no momento em que desejamos ou que pedimos. Lendo alguns dias uma meditação matinal, eu me deparei com essa declaração. Deus está ouvindo quando oramos, ainda que não sintamos essa realidade. Sua demora tem um propósito, como no aparente atraso de Jesus em atender a necessidade de Lázaro. Eu achei muito interessante. Aparente demora de Jesus tem um propósito. Hoje eu não quero falar para você sobre as promessas de Deus, mas quero falar o porquê muitas vezes temos que esperar. No livro Caminho a Cristo, página 96, Ellen White escreve o seguinte. Pretender, diz Ellen White, no entanto, que a oração seja sempre atendida exatamente do modo e no sentido particular que desejamos é presunção. Deus é muito sábio para errar e bom demais para reter qualquer benefício dos que andam sinceramente. Quando eu leio essa declaração, eu compreendo cada vez mais que o silêncio de Deus não significa abandono, ele significa propósito. Eu vou repetir. O silêncio de Deus não significa abandono, significa propósito. Deus muitas vezes nos matricula na escola do silêncio para aprendermos coisas que jamais seriam gravadas em nossa mente de outra maneira. Por outro lado, não podemos esquecer de que Deus, em sua onisciência, sempre sabe o que é melhor para nós. Por isso, muitas vezes, Ele não responde as nossas orações no tempo em que queremos, nem de acordo com o que pensamos ser o melhor. Nós precisamos aprender que, embora os períodos de espera sejam difíceis, se confiarmos, se dependermos inteiramente no Senhor, as suas promessas, elas se cumprirão em nossa vida e podemos, como o salmista dizer ao Senhor, lembra-te da promessa que fizesses ao teu servo. Eu gosto muito do que disse o Irsby, as demoras de Deus não são recusas, mas nossa impaciência pode ser usada por Satanás para nos conduzir a desvios perigosos e destrutivos. Então, nunca se esqueça do que nós lemos no livro Caminho a Cristo. Deus é muito sábio para errar e bom demais para reter qualquer benefício dos que andam sinceramente. Diante disso, eu fico tranquilo porque, mesmo tendo que esperar, eu sei que aquilo que no tempo de Deus me for concedido, será não apenas para a minha alegria aqui nessa vida, mas também será para a minha felicidade eterna. Porque Deus é bom demais para reter qualquer benefício daqueles que andam sinceramente em sua presença. Então, se você, em algum momento da sua vida, está tendo que esperar por algo do Senhor, acredite numa coisa, o Senhor jamais errará com você. Espere pacientemente no Senhor e Ele atenderá, como diz o salmista, aos desejos do seu coração. Então, se você acredita nisso, fecha os seus olhos e olhe comigo. Querido Deus e Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor sempre quer o melhor para a nossa vida. E, muitas vezes, o Senhor até nos faz esperar para nos ensinar lições muito importantes para a nossa vida. Lições das quais, de outra maneira, jamais aprenderíamos. Então, Senhor, nós confiamos que o Senhor é sábio demais para errar. E de que o Senhor não retém nenhum benefício daquele que o Senhor entende ser o melhor para a nossa vida. O Senhor não retém e não nos nega nenhum dos seus favores. É com essa certeza que nós queremos pedir forças para, mesmo tendo que esperar, continuarmos confiando, continuarmos crendo, continuarmos, Pai, depositando toda a nossa vida nas Tuas mãos. Porque entendemos pela Tua Palavra que, se soubermos esperar e o fizermos confiantemente, o que o Senhor tem para nos oferecer é muito maior, é muito melhor do que nós imaginamos. Os Teus caminhos, os Teus propósitos são muito mais elevados do que os nossos caminhos e os nossos propósitos. Então, Pai, dá-nos essa certeza, essa paciência e essa confiança. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus maravilhoso é esse, não é? Um Deus que está sempre pensando o melhor para a nossa vida. Acredite nisso. E não tenha pressa. Não queira andar na frente de Deus. Espere Deus agir. Espere Deus fazer o melhor pela sua vida. E enquanto você espera, não solte das mãos do Senhor em momento algum. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um dia de bênçãos e de vitórias. Compartilhe conosco das suas necessidades, das suas aflições. Compartilhe conosco das suas alegrias e vitórias também. E sobretudo, compartilhe. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nas suas redes sociais. E seja um agente de esperança também para muitas pessoas. Um forte abraço. E com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança. E com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança.